E aí minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar uma coisa que também gera muita dúvida das pessoas. Aliás, eu sempre trago vídeo aqui que gera dúvida, né minha gente? Vamos combinar? Por isso que você é inscrito aqui no canal. E se você não é inscrito, eu já convido você pra se inscrever, porque eu tenho certeza que as minhas dicas de cruzeiros marítimos de viagem vão te ajudar na sua viagem. Hoje a gente vai falar aqui especificamente sobre o que levar na mala de mão para o cruzeiro marítimo. Na sua mala de mão ou numa bolsa, qualquer coisa que vá junto com você. Porque sim, o ideal é que vá alguma coisa junto com você, além da bagagem despachada. Eu sou a Andrea do blog Top 5 Tour e é sobre isso que a gente vai papear hoje. Bora? Bom gente, eu já contei por aqui que na verdade quando a gente vai viajar de navio, a gente, as viagens de navio, as bagagens para as viagens de navio, é mais tranquilo você viajar a tamanho, o peso, essas coisas todas. Devendo você levar como base para a sua viagem de navio, se você for embarcar em alguma companhia aérea para chegar no teu porto de embarque. Já falei sobre muitos detalhes a respeito disso nesse vídeo aqui, que eu vou deixar linkadinho na descrição. Mas, independentemente do tamanho da bagagem que você vai levar para despachar, independentemente do peso que você vai levar dentro dessa mala despachada, o ideal é que você entre com uma mala de mão junto com você, ou com uma bolsa, com uma mochila e carregue alguns itens importantes. E por quê? Porque a sua mala despachada, gente, quando você larga ela no porto, pode ser que ela demore para chegar na sua cabine dentro do navio. Às vezes ela chega rápido, tá? Mas às vezes ela demora para chegar. Então, tem algumas coisinhas óbvias que se você for precisar de imediato dentro do navio, você tem que estar carregando com você, certo? E são esses itens que eu vou falar aqui para você. São sete itens indispensáveis para você levar na sua mala de mão do cruzeiro marítimo. O primeiro item para você levar, gente, logicamente, é o documento de vocês, tá? Identidade, passaporte, qualquer coisa que te identifique além do voucher do seu cruzeiro, que pode estar impresso dentro da sua bolsa, da sua mala de mão, ou pode estar no seu celular. Esses são itens, obviamente, que você deve carregar para tudo quanto é lugar, não necessariamente só na viagem de navio, mas você não deve esquecer para deixar ele junto com você, tá? Porque vocês vão ver, no porto, inclusive, conforme vocês vão passando de espaço para espaço, check-in, passa pelo raio-x, entra no ônibus para ir para o terminal correto, onde está o navio, eles sempre vão pedir a tua identidade ou o teu cartão de bordo, se já estiver com você. Então, sempre carregue com você esses documentos para a sua viagem. Outro item indispensável para você levar na sua mala de mão para o cruzeiro marítimo, ou na sua bolsa-mochila, é o celular e o carregador de celular, né, minha gente? Ou um power bank da vida aí que você tenha. Exatamente por causa disso, porque você vai querer tirar fotoca, vai querer filmar, sei lá, e o que você vai querer fazer com o seu celular, além de fazer chamada de vídeo, ligar para fulano, para não sei quem. Tipo, oi, estou a bordo! Então, para garantir aí a carga na sua bateria do seu celular, isso tem que estar junto com você, ou um power bank também, para garantir a sua energia ali, né, a carga da sua bateria extra, se for necessário. Terceiro item que tem que te acompanhar, que tem que estar com você na sua mala de mão do cruzeiro marítimo, gente, medicamento. Se você estiver levando, se você estiver tomando algum medicamento direto que você precise, e você tem que estar com ele junto com você, ou mesmo, sei lá, algum remédio para dor de cabeça, enjoo, apesar de que no porto, né, penso que não existe possibilidade de você ficar enjoado a bordo sem um navio navegar. Mas, de qualquer forma, remedinhos, medicamentos que vocês estejam tomando, também é importante que vocês levem com vocês na sua mala de mão. Quarto item que você tem que levar com você na sua mala de mão, não é obrigatório, mas é aconselhado. E eu estou aqui aconselhando, entendeu? É uma muda de roupa, gente. Um shorts, uma blusa, de repente você veio de avião, você veio de calça, você embarca num navio de calça e você está um calor absurdo e você quer colocar um shorts. Então é bacana você ter essa muda de roupa, né, roupas menores, assim. Bom, estou considerando aqui que a gente está viajando no verão, né, veja bem. Porque é óbvio que se estiver no inverno, você não vai querer colocar shorts, né. Mas leve uma roupinha, uma muda de roupa mais, assim, tranquilinha, para você ficar mais à vontade de trocar a bordo. Se você quiser, ou mesmo se manchar, se rasgar, se suar, ou qualquer coisa assim, você também tem disponível para trocar se precisar. Assim como a muda de roupa, minha gente, o quinto item é um chinelo. Gente, tem coisa mais confortável do que você ficar a bordo, assim que você embarca, colocar um chinelão. Para ficar perambulando para o navio, para conhecer o cruzeiro, andar por tudo quanto é canto e sem nada machucando no pé. Nada melhor do que um chinelinho para te acompanhar. Então, se você carregar na sua mala de mão o chinelo, também vai ser bem interessante para você. O sexto item que eu falo para você carregar na sua mala de mão, gente, é sunga, biquíni, roupa de piscina, de uma maneira geral, né. Porque, assim como eu disse, a mala, a tua mala despachada, pode demorar para chegar na sua cabine. Enquanto isso, está um sol escaldante de 125 graus lá fora. Você quer aproveitar a piscininha e está com a roupa que você embarcou. Você também pode entrar com o biquininho debaixo da roupa. Também, né, é uma opção. Mas se você não fizer isso, é interessante você ter dentro da tua bolsa, da tua mala de mão para você trocar e você já ir aproveitando a piscininha do navio antes do navio partir destino próximo. E se você estiver precisando de qualquer coisinha para a sua viagem, minha gente, já falei, tem uma listinha na Shopee com uma porção de produtinho que pode ser interessante para você levar. Vou deixar o linkzinho aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha. Assim como se você quiser fazer um cruzeirinho marítimo, vem falar com a Sorainha, vem contar um cruzeiro com ela da minha agência parceira que ela vai achar uma viagem muito bacana para você. E o sétimo item que eu falo para você não esquecer de colocar dentro da sua mala de mão do cruzeiro marítimo, gente, é uma necessária com seus itens pessoais. Que itens pessoais? Escova de dente, pasta de dente, assim, né, como eu falei do medicamento, isso também é interessante. Escova de cabelo, maquiagem, né, se vocês quiserem. Alguns itenzinhos de maquiagem, isso também é interessante. Porque se você, por exemplo, entra no navio cedo, quem consegue entrar cedo, próximo ao horário do almoço ali, já normalmente almoça no navio. E daí você vai ficar querendo escovar o dente, e daí cadê? Não tem escova de dente e pasta de dente na cabine, gente. Pode ser que tenha sabonete, pode ser que tenha outras coisas, outros amêndices, assim, mas escova de dente, pasta de dente, isso realmente não tem. Então, seus itens pessoais, que só você sabe quais são, é interessante você carregar numa necessairezinha na sua mala de mão do cruzeiro marítimo. É isso, minha gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê no próximo vídeo.